Tudo bem, pessoal? Meu nome é Daniel Mota e eu sou um dos coordenadores do MBA em Engenharia de Produção da USP. Agora, com uma visão um pouco mais ampla, é legal a gente discutir os objetivos da cadeia de suprimentos, ou os objetivos do supply chain. Sempre é importante a gente pensar que o objetivo deve ser global, o objetivo deve pegar todos os elos da cadeia. Portanto, ele deve maximizar a geração de receita da cadeia de suprimentos como um todo, e aí sim fortalecer a integração entre os elos da cadeia, de tal forma que um elo fraco não venha prejudicar todo o meu negócio. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu os objetivos da cadeia de suprimentos, é importante a gente conhecer quais as decisões e aonde essas decisões são tomadas. Mas esse é o tema de um próximo vídeo. Grande abraço a todos!